Há 155 milhões de anos que todos os tipos de coaxares, gemidos e ruídos profundos, percorrem as águas da terra, tal como os sons que enchem o ar da floresta. De acordo com um novo estudo, os peixes falam, e muito. Os lugares mais ruidosos do fundo do mar são os corais, e são os peixes que provocam a maior parte desse barulho. Descobertas recentes mostraram que os peixes fazem cor ao amanhecer e ao anoitecer, tal como os pássaros. Os resultados do estudo apoiam fortemente a hipótese de que o comportamento sonoro é antigo. Alguns grupos de peixes são mais faladores do que outros. O peixe-gato, por exemplo, é um dos mais barulhentos. Os peixes conseguem fazer tudo. Respiram, voam, comem e, aparentemente, também falam. Mas quando estamos a falar de conversas entre peixes, o que acontece no fundo do mar fica no fundo do mar. Inês Costa Macedo, Zap Notícias. Inês Costa Macedo, Zap Notícias.